Olá meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o José Maria Lima do canal José Maria Lima. Gente, hoje é uma experiência, vamos aprender junto. Aqui eu vou fazer a perfuração do ralo, acompanho e coloco para vocês, certinho. Aqui gente, eu peguei certinho aqui, aqui eu vim e risquei aqui, coloquei aqui, né? Então aqui eu fiz esse risquinho aqui certinho. E aqui gente, depois eu vim aqui, coloquei as liberadoras certinho aqui no piso, certinho aqui, e vim aqui e risquei. Então aqui gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, e aqui eu vou fazer assim gente, olha só. Vou pôr certinho aqui, aqui no piso, certinho do jeito que estava, e eu vou pôr essa marquinha aqui, certinho aqui. Aí aqui eu vou pôr certinho aqui no piso, certinho aqui, o piso, e vou pôr essa marquinha aqui, certinho aqui. Olha só, a marquinha está certinha aqui gente, é um pouco difícil, então vocês estão vendo que essa marquinha aqui, está certinha aqui, certo? E essa aqui ó, tem que estar certinha aqui ó, marquei aqui, então, vocês estão vendo? Então é isso aqui ó, deixei certinho porque ela estava aqui ó, então marcou certinho aqui, então significa ó, significa que está bonitinho. Então eu vou imprensar aqui e vou riscar aqui gente, olha só como é simples. Então aqui gente, eu já fiz aqui o ralo, já fiz aqui a marcação do ralo certinho, agora eu vou virar aqui para me marcar melhor, certo? No que eu virei aqui ó, certinho, vamos ver se vai dar certo depois, certo? O que que acontece? Isso aqui é para não ter uma base. Aí quando eu for furar a perfuração aqui com a serra marquinha, eu vou furar nessa parte aqui, quando eu furar essa parte aqui gente, aí eu vou vir vendo como é que fica. Então eu vou furar primeiramente aqui uma perfuração menor, depois é que eu vou fazendo a marcação aqui na parte de fora. Vamos usar máscara e abafador gente. Pois então, vamos lá. Olha só gente, então é assim, aqui ó, vocês percebem que aqui eu cortei? Então aqui ó, já chegou no final, aqui eu vou só arrumar. Agora aqui ó, aqui sim, aqui eu tenho que vir, agora eu vou marcar assim ó, tirar aqui, e aqui eu vou tirando e vou descobrindo aqui ó. Então essa parte aqui eu posso tirar. Olha só, vocês veem que aqui ó, tá quase certo. Aqui já deu certinho ó, aqui é o esparto do rejunte. Agora aqui eu tenho que tirar mais daqui pra cá agora ó, o rejunte também, então eu vou arriscar aqui ó. Veja aqui como tá certinho, com a mão, eu vou acertando aqui e vou tirando aqui até ficar certinho. Aqui ó, olha só. Se caso você errar gente, é só pegar depois de prontas aqui, fazer um molde e fazer outro diferente ó. Se eu puxar pra cá, daria certinho, só que assim, aqui tá dando certinho, só que eu tenho que ter o esparto do rejunte. Eu não vou fazer colado, aqui tem que ter rejunte, porque se eu não pôr rejunte, depois pode dar vazamento. Aqui como vocês veem, eu vou passando a máquina sempre assim, raspando assim ó. Aí depois gente, eu passo aqui de leve por aqui também ó, aqui por dentro aqui ó. Eu também vou passando até tirar toda essa beiradinha aqui ó, só tem que ter cuidado pra não atingir o esmalte da seranda, tá bom? Agora olha só, depois de pronta, quase pronto, você vai fazer assim, você vai pôr o disco todo e o dedo aqui ó, com cuidado pra não entregar aqui ó, e vai só aqui. Olha só aqui ó, chegamos aqui ó, chegamos aqui, a fase final do nosso ralo ó, então aqui eu deixei o espaço certinho do rejunte. Olha só, então aqui agora, é só pegar aqui um caninho com a lixa ó, e fazer isso aqui ó. Prontinho ó, está legal, quase perfeito. Se você quiser lixar mais um pouquinho pra arrumar, ficar 100%, porque 100% é difícil gente. Então, esse aqui gente, eu nunca tinha feito, testei aqui na hora pra nós ver, deu certo gente. Se vocês ficarem em dúvida, vê o vídeo direitinho como é que eu fiz. A marcação mais uma vez ó, eu marquei aqui ó, pra cá certinho, marquei aqui, eu vim aqui, marquei aqui com, eu vim aqui, marquei com lápis ó, certinho aqui ó. Depois eu vim aqui ó, e fiz uma marcação aqui. Aí depois, tem que dar o desconto do rejunte aqui também ó, que vai vir pra cá um pouquinho. Primeiro é bem que você corta aqui no meio um pouco, e depois vai regulando, você vai riscando mais ou menos, até chegar no ponto. É um trabalho aqui artesanal gente, isso aqui, pra quem tem um serracopo é bem mais fácil. Isso aqui, mas nem todo mundo tem um serracopo, então isso aqui a maioria das pessoas faz na serra mármore mesmo, igual eu fiz. Agora chegou a hora do rejunte, então é muito prático ó, você vai fazer isso aqui ó. Você vai pro rejunte aqui, vai sujar um pouquinho, mas depois você vai limpar, certo? Não tem, não tem, não tem como fazer sem não sujar. Então você vai encher toda aqui essa flechinha aqui, com rejunte. Eu gosto muito de fazer aqui esse tipo de trabalho, nunca fixar o ralo na hora. Eu gosto de fazer assim ó. Isso aqui vai dar uma redação bem legal. Então, vamos lá. Um forte abraço, se possível deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. O comentário também é muito importante. Um forte abraço, fui. Tchau, tchau gente e até o próximo vídeo.